Para responder a pergunta do meu parceiro Emerson Weasley, estou muito feliz de estar participando do canal. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal desse cara. Acompanho desde o início. Sou muito feliz e muito grato e muito orgulhoso desse canal ter crescido tanto, viu? E vai crescer ainda mais em nome de Jesus. E ele me perguntou qual a sensação da nossa música Rolê Sem Futuro estar viralizando. Tem muita gente fazendo muitos vídeos aí e posta. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Como vocês viram anteriormente, Léo do Lambaçaia fez um vídeo exclusivo para o nosso canal. Logo após fazer sucesso com uma nova música. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui com o seguinte título. O que é que está acontecendo com a banda Lambaçaia? Não foi um vídeo polêmico, foi um vídeo falando da carreira do cantor. Desde quando ele começou até os dias atuais. E eu também acabei aproveitando o momento e falando que a carreira dele nesses últimos meses deu uma pequena saturada. E digamos que uma semana depois de eu trazer esse vídeo, o cantor vem viralizando novamente com uma nova música. Mas antes de eu mostrar esse conteúdo para vocês, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, como vocês sabem, a banda Lambaçaia pertence aos empresários Ricardo e Rafael Moura. E tem no vocal o cantor Léo do Move. E em 2019 até os dias atuais, a banda estourou diversas faixas. E uma das faixas que fez bastante sucesso foi a música Eu Viajo Nela. Que algumas pessoas conhecem como a música Prosti. Eu sempre corto esse tuto aí porque o YouTube acaba banindo a gente. E não só essa música fez um grande sucesso na voz do cantor, como a música Mulher Psicopata, entre diversas outras. Como eu falei no vídeo anterior que eu trouxe falando sobre o cantor. Na época ele gravou um DVD em Salvador com diversas participações. E entre essas participações estava o cantor Márcio Vitor, da banda Pesirico. Também teve a participação de David Novaes. Na época ele estava vivendo o melhor momento de sua carreira. E teve ainda as participações digitais influencers Christian Bell e sua irmã Bell Dauter. Se eu não me engano bem, agora o nome dela é esse aí. E de lá pra cá, Léo do Move gravou alguns DVDs super bacanas. Participou de alguns DVDs de Poupar e dos Mouras. Porém, de alguns meses pra cá, digamos que com o surgimento do Piseiro. Não só a lambada de Léo do Move deu uma pequena queda, como outros estilos musicais. E isso é super normal, tá gente? Nenhum cantor vai ficar no auge pra sempre. Sempre a carreira vai cair um pouco, vai levantar. Eu acho que não pode nenhum cantor baixar a cabeça quando a carreira deu uma pequena saturada. Enfim. E recentemente o cantor vem viralizando novamente nas redes sociais. Mais precisamente lá no Quai e no TikTok com a música Rolê. Inclusive, recentemente a hashtag Lamba Sai estava em alta lá no Quai. Ou seja, a música é um verdadeiro sucesso e as pessoas estão dançando bastante. E além do mais, a música tem uma história super interessante, uma história super engraçada. Que é como eu falei lá no meu Instagram. É a música de milhões, onde várias pessoas vão se identificar e estão se identificando com essa música. Pra vocês que não sabem, eu vou deixar um trechinho dela aqui para posteriormente. E mostrar o vídeo exclusivo que Léo da Lamba Sai mandou aqui pro canal. Pois é rapaziada, essa música aí que vem viralizando nas redes sociais. Inclusive, eu postei esse vídeo lá no meu TikTok que está batendo milhares de visualizações. Também postei lá no meu Instagram, onde já está batendo quase 10 mil visualizações em menos de 24 horas. Enfim, eu vou mostrar um pouco do vídeo em que Léo do Move mandou aqui pro nosso canal. Falando sobre o sucesso dessa nova música. Vejam. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do Lamba Sai. Pra você que não me conhece, eu estou aqui pra responder a pergunta do meu parceiro Emerson Weasley. Estou muito feliz de estar participando do canal. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal desse cara. Acompanho desde o início. Sou muito feliz e muito grato. E muito orgulhoso desse canal ter crescido tanto, viu? E vai crescer ainda mais em nome de Jesus. E ele me perguntou qual a sensação da nossa música Rolê Sem Futuro estar viralizando. Tem muita gente fazendo muitos vídeos aí e posta. Eu fico muito feliz, né? A gente, quem acompanha a gente no Instagram sabe, no YouTube também, sabe que a gente nunca parou. A gente sempre postou, a gente sempre investiu na banda. O Lamba Sai, graças a Deus, mudou minha vida. Mudou a vida de quem convive comigo. E eu sou muito grato por essa banda. Eu amo essa banda. Eu amo o que eu faço, né? E a gente tá muito feliz, de verdade. Eu, Ricardo e Rafael, a gente sempre acreditou nas nossas canções, nas músicas que a gente lança. Por mais que, às vezes, as letras tendem a ser, às vezes, engraçadas. Mulher psicopata falando de uma coisinha aqui, outra ali. Mas não passa de querer sempre levar alegria pra galera nesse meio que a gente tá, né? De muita coisa ruim acontecendo. Guerra e pandemia e meio mundo de coisa. Mas a gente nunca deixou a peteca cair. E talvez é isso. O que eu tenho a dizer é, nada resiste ao trabalho, né? E o pensamento de que tudo é no tempo de Deus. Eu nunca fui um cara agoniado de Ah, eu tenho que estourar outra coisa. Eu tenho que bater isso, eu tenho que bater aquilo. Não, nunca foi assim. Eu acho que é o que manteve minha mente livre e tal. Eu acho que tudo é no tempo de Deus. Assim como tudo na minha vida. Tudo foi cronometrado certinho assim por Deus. Pra acontecer tudo na hora certa. Então, eu não tenho, assim, aquela coisa de ficar preocupado. Oh, meu Deus, tem que fazer uma coisa aqui. Tem que lançar uma coisa aqui. Não, a gente sempre lançou. Mas o tempo não é meu. O tempo é de Deus. E agradeço a todos os fãs fiéis do Lamba. Porque Deus colocou um público que curte a minha música. Muito fiel. Uma galera que desde 2019 tem gente que desde aquele tempo manda mensagem pra mim, me dando bom dia, me dando boa tarde, boa noite. Então, é um público muito fiel. E é um público que eu amo, né? De verdade. E tudo isso é devido à galera que gosta do nosso som. É uma galera que gosta da nossa música. A gente sempre... A gente estourou, identificou o público que gosta do nosso som e faz música pro público que gosta do nosso som no pensamento de conquistar outros povos também. Mas é isso aí. Emerson, muito obrigado pela oportunidade. Galera, se você ainda não conhece nosso som, o Lamba Saia, procure aí nosso CD, nossos clipes, viu? Nossos DVDs. Muito obrigado pelo carinho, de verdade. Um grande beijo. Estou muito feliz. A música é... Oh, rolê sem futuro, meu povo. Corre lá. Tamo junto. Obrigado, canal Emerson Weasley. Tamo junto. É nóis. Lava saia. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele falando da música, é uma música que vem viralizando bastante aí nas plataformas digitais. Deixe aqui nos comentários se você já ouviu essa música em algum lugar, se você ainda não ouviu. Eu falo pra vocês, se você não ouviu, é muito bom você dar uma analisada. Aqui no YouTube ela não tem muitas visualizações, mas lá no TikTok, como eu falei pra vocês anteriormente, ela vem viralizando de uma maneira gigantesca, onde em menos de 24 horas bateu mais de um milhão de compartilhamentos. Ou seja, a música é um verdadeiro hit. Compartilhamento que eu falo, gente, através de visualizações, através de pessoas fazendo dancinhas, etc. E aí, o que é que vocês acharam da música? Vocês gostaram ou não gostaram? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento.